Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim gravar um vídeo que eu vou pintar meu cabelo e acompanha até o final que hoje eu vou contar parabéns a uma pessoa muito especial que sempre tá comentando aqui nos vídeos. Então, vamos lá! Vamos ver como tá com o teu cabelo antes, dá uma virada? Bem cheio, tô com bola, lavei ele ontem. Vai lavar hoje de novo. Gente, já estou aqui, né, com o papel e a minha mãe colocou um pouco de água ferventa aqui. E a gente vai picar o papel aqui, deixar um pouco e depois colocar creme. Gente, não é muita água, tá bom? Depende do tanto de papel crepou que você vai colocar. Ó, gente, a gente já tá cortando, tá? E essa tesoura tá dura, eu peguei a outra. E, gente, já tá saindo toda a pigmentação. Ó, uma dica, convém uma cor mais escura, porque nenhuma cor clara vai pegar. Pode ser loiro que for, pode ter cabelo branco, não vai pegar. Você vai pintar de amarelo, não vai pegar. Lembra da última vez que eu pintei de azul? Não pegou, entendeu? Ficou cinza. É, a gente vai deixar aí na tela final o outro vídeo que ela pintou de azul, tá, gente? Ó, gente, já cortou aqui, ó. A Antonella agora tá cortando. A Valentina vai misturar. Olha, pode amassar tudo. Gente, você vai tipo assim. Ó, a gente vai esperar uns cinco minutinhos, tá? Passar aí bastante. Ó, gente, já tirei o papel e coloquei o papel na panelinha que tá com o resto de água lá. Se acaso precisar de mais, tem. Agora eu vou acrescentar aqui o creme. Acho que tá bom já. Tá bom pra dar uma mexida. Mexe. Acho que mais, né? Você viu que a água foi muita? Senão você gasta muito creme. Uhum. Então, gente, cuidado pra não colocar muita água, viu? Não vai acabar com o pote de creme. Eu acho que pode ser um creme mais consistente também. É. Esse daqui é bem molinho. Ah, mas como é só pra fazer essas brincadeiras, gente, eu não consigo ficar gastando creme caro, não. Será que eu pego aquele outro que eu tinha pegado? Ele é mais consistente? Ó, a gente vai dar o ponto e já volta. Gente, ó. Eu não vou dar o ponto, não, porque senão vai acabar com o creme. Não sei se isso vai interferir no processo, mas como é só uma brincadeira mesmo, vocês aí colocam menos água, tá bom? Pra poder dar o ponto certinho, que o ponto é mais consistente, tá? Gente, vamos começar. A gente já preparou o décimo. Vamos passar o creme aqui, ó. Que esse aqui mancha, viu? Ai, meu Deus, tudo tem cosquinha. Tá gelado? Ai, bom dia, ó. Te falei? Ai, que boba. Gente, ó. Eu pintei da Antonella. Olha aqui a bagunça que eu fiz. Olha só. Quem quer ver o dedo da Antonella, corre lá no canal dela. Olha só, a mão da pessoa. Não tem como não sujar. Valentina, eu vou socar o dedo aqui. O certo é fazer tudo no pincel. Ah, mãe, eu quero o meu bem rosadinho, tá? Não, é tudo também, tá, mãe? Eu quero tudo, meu. Até aqui, ó. Ou nem parece, tá passando nada no cabelo. Gente, faça isso com pincel, tá? E, gente, ele tá fechando a casa inteira. Eu não tenho pincel e tá virando uma bagunça. Tem sim, né, mãe? Ai, gatinha, não sei onde foi parar. E também, e também por causa da consistência. Deixa firme, porque a equipe ficou muito mole, ó. Tá pingando em todo lugar. Sabe aquele dia, né, que você pintou o cabelo do pai? Hum. Então, tinha um pincel que você pôs. Ah, eu achei que você pôs de madeira. Então, já foi agora. Eu tô aparecendo nesse vídeo, porque o vídeo não é meu. E se vocês querem que eu apareça, corre lá no meu canal. É, eu trouxe lá no canal da Antônia. Olha que não me bolsa, gente. Mãe, eu quero pintar o meu cabelo inteiro. Quero ver como que vai pintar. Não tem mais. Gente, não tem mais como eu fazer esse caçacolo. Eu vou ter que enfiar a mão. Aham. O meu pincel. Tá ali em cima, ó. O pote. Não, não. Vai acabar o banho. Tá quente? Não, filha. É gelado. Então, eu faço a gente, tá? Eu vou esperar muito like desse vídeo. Eu vou ficar com a mão desse jeito, tá, gente? Gente, batem meio milhão de likes. Se vocês conseguirem, eu vou ficar muito feliz. Tá chegando o aniversário, meu presente, por favor. Tá vendo, né? Pra quem é especial de aniversário aqui, compartilha com os amigos, porque olha aqui a mamãe. Gente, tem um aniversário antes. Então, a gente vai contar parabéns. Depois desse vídeo. E também do final. Pimentou aqui em cima? Hã? Pimentou aqui em cima? Vai pintar o cabelo em cima do meu cabelo? Vixe, Mariana. Ah, já deixa, já deixa. Gente do céu. Não é só o cabelo vai ficar rosa. É casa. Vai ficar rosa. Ô, mãe. Ô, mãe. Você pintou em cima do meu cabelo também? Inteiro. Inteiro? Oi. Que gelosa. Bom, e não parece, mas tá muito gelada. Não, por isso que a torna, ela tá com frio. É, mas eu não tô. Até agora, pelo menos. Olha o estado da roupa da menina. Meu Deus. Até a casa vai ficar rosa, a roupa, o pescoço, a pele. Olha aqui, Gabriel. Hoje eu posso lavar o da tiuca, né? Ó, gente. A gente vai deixar uma meia hora, assim, da touca, pra ir bem gratis, entendeu? Quer que eu ajudo, mãe? Quer, filha? Você vai ficar rosa. Por favor. Parece a pantera cor de rosa. Então, eu quero... Então, eu quero... Eu posso participar? Nesse vídeo, deixa muito like e se inscreve no canal. É. O pai vai ficar sabendo e aí a gente... E aí ele... Vai levar um couro? Vai. Não sei, né? Porque... Eu não sei. Quero bem vazio. Eu piquei bem de todas as partes. Não, só dá, gente. Só tá pintando também. Porque é que... Putz, não tá pintando, não. A não ser que eu bata um milhão de inscritos. Aí eu deixo. Gente, por favor. Eu nunca pedi nada pra vocês. Tá pedindo pra você chegar no aniversário. Pede lá, pede lá. A gente tá chegando pro aniversário, por favor. Presente. Por favor, gente. Vem um milhão. Não, um milhão, né? Um milhão de inscritos. Um milhão de inscritos. Por favor. Um milhão de inscritos. Um milhão desse vídeo. Por favor. Pra todo mundo que você conhece. Até o vizinho, gajor, papagaio, passarem, periquita. Eu só... Por favor, gente. Eu tô aparecendo aqui nesse vídeo. Eu só deixo pintar de rosa, colorido e chegar a um milhão de inscritos. Gente, por favor. Não, é só um papel crepom. Ai, por favor. Vem. Vem. Que noxo. Gente, eu tô com uns pontos rosa aqui. Panteira cor-de-rosa. Mãe, ele ficou banchado. Panteira cor-de-rosa. Panteira cor-de-rosa. Muito boa. Gente, o milhão de inscritos. Gente. Gente, agora, ó. Tem que passar o secador. Ela lavou a mamãe. Tá, ó. Mamãe faz tudo. Agora, eu vou passar o secador só pra dar uma... Não espanta que eu tô na cozinha, porque é o único lugar que entra a tomada. É só pra dar uma penetrada nas cutículas do cabelo. Nas cutículas do cabelo? Sei lá como que chama. Tá pior. Não, não, não. Vai, a cor. Eu mandei a Valentina pegar no pano, limpar o chão. Olha aqui. Ela não vai adiantar. Só o diabo verde. Olha, olha a cor da pessoa. Vira as costas. As costas. Olha aqui. Tira com a foto. Eu ia ver. Já tirei, já. Olha aqui. Gente. Trabalho duro. Gente, por favor. Um milhão de inscritos. Eu quero pintar meu cabelo. Por favor. Isso depende de vocês. Então, por favor. Gente, ela vai ficar aqui já uns meia hora, quarenta minutos. A tonela já foi tirada. A tonela deixei só dez minutos, porque ela tá com frio. Aí a gente já volta. Gente, olha só. A obra. Agora a gente vai secar. Tem que pentear, Valentina. Vai sair tudo. Nossa, ela tá com medo. Acho que ela nem lavou direito pra não sair, gente. É, não lavei direito. Tem problema sujar essa blusa aqui, porque ela... É, ela tá totalmente rosa. Nem sai com essa blusa. Vai pentear lá fora. Gente, a gente já volta. Eu gosto de colocar a blusa tie-dye, porque se manchar, tá de boa. Vai achar que é a tendência, né? É tie-dye. Virou pantera cor de rosa. Gente, eu vou mostrar a Valentina no sol. Olha isso. Ela tá toda vermelha. Não é só o cabelo, não, tá, gente? Passa com o pincel e deixa mais grosso. Porque como ficou muito líquido, saiu espirrando tudo. E eu tenho uma surpresa. Por uma pessoa muito especial. Vem aqui, mais pra cá. Que é para o Vini. Que sempre tá comentando. E... Parabéns, Vini. Vamos cantar para o Vini. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Vini. Ó, compartilha com todo mundo aí pra ver. Como que nós ficou vermelho, ó. Tô vermelha até agora, hein. Oh my God. Né? Oh my God. Beijão. Gente, aconteceu um desastre agora no canal da Antonella. Mas vai lá no canal dela ver. Porque eu vou postar um vídeo também lá. Tá? Gente, e uma coisa. Quando o tipo meio que seca, fica mais embolado do que o normal. Bom, se o seu cabelo for igual o meu. Porque o meu fica embolado, seu balança a cabeça. Certo. Então, tchau. Até o próximo vídeo.